Bom, sete policiais militares investigados na morte do vendedor ambulante, o Davi Nascimento, lembrem, abril deste ano, vão a júri popular. A gente fala sobre isso com a Daniela Salerno, né? Daniela, bom dia pra você. Tem alguma previsão pro julgamento? Oi, Roberta. Bom dia a você e bom dia a todos. A data ainda não foi marcada, não, viu? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os policiais tiveram a intenção de matar. Por isso, todos vão responder por homicídio doloso e não apenas por sequestro seguido de morte, como era investigado inicialmente. Os acusados são dois cabos, dois sargentos e três soldados da Polícia Militar. Quatro deles aparecem nas imagens que antecedem ao desaparecimento de Davi Nascimento da Silva no dia 24 de abril, na comunidade de Areião, aqui na Zona Oeste de São Paulo. O jovem foi colocado dentro da viatura, torturado e levado pra um hospital numa cidade vizinha, Roberta. E as imagens, né? A câmera que flagrou essas imagens dos policiais foi retirada por eles mesmo no dia seguinte. Salse!